então esse manjabunda então a gente não vai tomar atitude com ele não irmão o meu tio falou que o manjabunda fez ele de danada cor verde só que o manjabunda já foi feito de danada cor verde é isso que eu tô te falando cara será que ele não pode estar infiltrado esse diálogo me pega muito é cara que isso